Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e hoje eu te convido a passar um tempo com Deus em oração, buscando a sua presença e se alimentando das suas palavras. Saiba, amada, que o Senhor habita em cada louvor e em cada oração que fazemos e é desta forma que derrotamos os inimigos na nossa vida e por isso todas as manhãs nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, orando com toda a nossa fé e ouvindo as suas palavras. E se você gosta de orar, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte desta família de oração. Curta e compartilhe esta mensagem com todos os seus contatos para fazer a palavra de Deus alcançar mais vidas. Senhor, toma conta de mim e da minha família e derrama as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 7 de setembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, diante da tua gloriosa presença, para te amar, te louvar e te adorar e te clamar pelo perdão dos nossos erros e pecados, para que assim nós possamos ser dignos de toda a tua glória. Agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos, por teu auxílio, a tua luz e o teu amor. Obrigada, Pai querido, pela tua sabedoria e entendimento e por nos sustentar até aqui. Obrigada, Senhor, pela ajuda e pelos livramentos de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, ciladas do inimigo e de toda a vadilha do mal que o Senhor tem nos afastado até hoje. Obrigada, meu Pai, por todas as batalhas que nos cobriu com as suas asas e que lutou conosco com as tuas armas de poder, nos preparando para a vitória. Tu és a nossa força e a nossa fortaleza, e a nossa alma descansa somente em ti, pois tu és a rocha que não se abala e confiamos em ti. Leva-nos, Senhor, às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Deus, abençoa-nos com a tua fatura, enche os nossos celeiros com a tua abundância. Prospera os nossos caminhos e derrama as tuas bênçãos sobre nós, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a ti, para que nos capacite diante de todas as nossas lutas e dificuldades do caminho. A nossa força vem do Senhor, pois vivemos pela tua graça, que nos sustenta e nos capacita a fazer a tua vontade. Por isso, te pedimos, Pai querido, que derrame a tua graça sobre nós. Fortalece-nos, Senhor, com o teu poder. Incha nossa alma com a tua luz. E nos traz tudo aquilo que precisamos para seguir os teus passos aqui na terra. Pois somos dependentes de ti, Senhor, e precisamos da tua mão sobre nós. Capacita-nos com a tua graça e nos preenche com a tua força e poder. Traga-nos um entendimento de todas as coisas e nos ensina a viver pela fé. Treina nossa mente para a batalha e nos afasta dos inimigos mortais. Ajuda-nos, Pai, a negar toda a oferta do maligno e nos ensina com a tua justiça. Coloca sobre nós a tua unção de poder e nos permita aprender mais com as tuas palavras. Usa-nos conforme o teu querer, pois precisamos de ti. Precisamos da tua luz, meu Pai, e do teu amor. Então nos capacita a ouvir a tua voz e nos ensina a entender os teus sinais. Abastece-nos com o teu poder e nos mostra a tua vontade para as nossas vidas. Traga a tua fartura, meu Deus, para a nossa mesa. Prospera o nosso lar. Multiplica os nossos frutos e nos abençoa com o teu imenso amor. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 12, versículo 9. E diz assim. Mas ele me disse. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que aperfeiçoe o teu poder nas nossas fraquezas. Pois somos teus filhos, Pai querido. E precisamos que o teu poder repouse em nós. E precisamos que o teu poder repouse em nós. Entra na nossa casa, Senhor. E transforma nossa história. Livra-nos de toda a obra do maligno. Afasta toda a feitiçaria e bruxaria. Destrói com toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. Quebra as correntes que nos prendem. Afasta as setas inflamadas do mal. Corta os laços de morte. Tira as amarras que nos impedem de prosseguir. Derruba as muralhas. Destrói o gigante. E acaba de uma vez por todas com todo o levante das trevas na nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro a ti. Para que entre com a tua providência. Na vida deste irmão e desta irmã. E derrama as tuas bênçãos de amor e de paz. Abençoa a sua casa, Senhor, e a sua família. Traga provisão para o seu lar. Abra todas as portas para o emprego e trabalho. Prospera a sua vida financeira e profissional. E traga a sua vida financeira e traga a sua vida financeira e traga a sua vida financeira. E traga o livramento de todo o mal. Abra todas as portas e libera tudo o que está atrapalhando os seus sonhos de se realizarem. Com sede a tua bênção, meu Pai. E entrega a tua desejada vitória. É isso que te pedimos, meu Pai. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.